Quando você entra num negócio, você usa critérios. Sim. Quais são os principais critérios que você observa? Perfeitamente. É uma belíssima pergunta. Porque quando o empreendedor começa, ele empreende, a gente chama por feeling. Que feeling nada mais é do que uma experiência prévia. Não é a sorte que você olha para cima e fala, ah, eu acho que esse negócio é bom. Não é. Você olha o retrovisor, você vê as necessidades das pessoas, você olha para o futuro, você olha para a concorrência, competidores. Quem está competindo com o açaí hoje no mercado? Pouca gente. Opa, tem uma oportunidade aí. Ao mesmo tempo tem o desafio, porque não tem cultura. Sim. Mas ao mesmo tempo, se a gente criar essa cultura, a gente vai ser único. Sim. Mais ou menos assim. Só que quando você empreende por necessidade, que foi o meu primeiro negócio. A Microlis nasceu, um empreendimento por necessidade, não foi planejado. Você tem um risco alto. Mas você olha para trás e fala, o que eu tenho para perder? Eu não tenho nada para perder. Frase simples, eu não tenho nada. Então eu vou apostar tudo. Se eu perder, não vou perder nada. Sim. Agora você olha para hoje. Como é que eu analiso meus investimentos hoje com patrimônio já realizado, com uma responsabilidade enorme por ser um exemplo para os empreendedores hoje, que você pode sair da periferia, mudar de vida e ficar bilionário. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, não só de perpetuar essa história, mas também de não errar. Porque quando você começa, você pode errar bastante, mas depois que você tem 53 anos, como eu tenho hoje, e você já realizou, você já tem patrimônio, você tem nome construído, um erro pode ser fatal. Exato. Então como é que a gente avalia os negócios hoje? Eu tenho um time de investimentos, composto por três ou quatro colaboradores hoje, e que eles ficam de forma ativa, quais são as teses que vão vencer no mundo nos próximos 10, 20 anos? Espera, deixa eu anotar. Já começou o negócio aqui, precisa anotar, me dá uma caneta. Simples assim. Simples assim. Não vou esquecer, e aí eu vou ficar bravo. Quais são as teses, quais são as teses barra segmentos que vão prosperar no futuro? E quando a gente começa a olhar para isso... Você tem uma equipe de pesquisa, uma equipe... Não, o pessoal GV, diferente do Semenzato, é formado na escola da vida. A minha faculdade foi escola da vida, eu aprendi na prática, né? Mas eu não recomendo que os jovens de hoje deixem de fazer uma faculdade, porque eu faço uma... Com certeza. Eu faço uma pergunta muito simples, Joel. Vocês têm ideia onde o Semenzato estaria hoje se ele tivesse feito a melhor faculdade do Brasil ou do mundo? Meu filho foi fazer uma das melhores faculdades do mundo. Estudou nos Estados Unidos, fez Duke University e tal, e voltou para cá totalmente preparado. Meu filho é melhor do que eu, tenho que reconhecer isso hoje. Sim, ele está contigo. Talvez ele não seja o melhor vendedor do mundo como eu já fui. Talvez ele não seja o maior empreendedor do Brasil como eu espero cada dia mais conquistar isso. Mas ele já é melhor do que eu como empresário, porque ele foi buscar fundamentos. Então, voltando na tese dos investimentos, vou te dar um exemplo que vai materializar a frase que eu falei. As melhores teses de investimento estão no seguinte. Em 2030, nós teremos aproximadamente, salvo engano, 40 milhões ou mais de pessoas idosas que vão precisar de um abrigo, vão precisar de uma casa, vão precisar de uma residência sênior para morar. Porque as suas famílias, as nossas famílias ou hipoteticamente a maioria das famílias, não vão conseguir manter essas pessoas em casa, porque elas precisam sair para trabalhar, elas precisam sair para estudar, elas têm que levar a vida para colocar o que comer em casa, para a vida seguir. Onde esses velhinhos, essas pessoas da melhor idade vai ficar? E aí nós investimos na Terça da Serra, que hoje está caminhando para ser, já é a maior, nós temos mais de 100 casas, residências sênior, onde nós hospedamos as pessoas que não têm como se hospedar em casa, com uma qualidade de vida, com acompanhamento médico, com alimentação balanceada, com tudo, medicamento na hora certa, com um time super treinado, com protocolos incríveis de segurança, que fazem com que as nossas franquias, residência, Terça da Serra, seja a melhor casa sênior para terceira idade morar hoje. E ele tem piscina, ele tem caminhada, ele tem fisioterapia, tem tudo o que ele precisar lá dentro. Então, sucesso esse projeto. Então, essa é uma das teses que daqui a 10, 20 anos, as casas de residência sênior, as casas para idosos vão se tornar algo gigante. Quando você começa a olhar outra tese, rapidamente, peça rara, é uma outra tese nossa, que são nada mais do que brechó. E isso está ligado ao quê? A economia circular. Então, as nossas teses, elas passeiam pelo mundo, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e traz para o Brasil tendências de cases, que já são realidade lá, na Europa. É um país, uma comunidade extremamente já envelhecendo. Então, eles têm necessidades hoje lá e soluções que a gente aqui não preparou ainda. Então, nada melhor do que esse time de investimentos não é inventar, não é criar nada. É olhar as tendências do que vai acontecer para o futuro e trazer para a realidade nossa. E assim são feitos os nossos investimentos, à luz de teses comprovadas, que nos próximos 10, 20 anos, esses negócios vão explodir, vão se tornar gigantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí